Que sentimento é esse, refinados? Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Vai, vai, chama refinados Alô, papo, paredão Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Tenho a mulher a respeito e minha irmã sou fã E a rapariga é tchê, 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 tchê Tenho a mulher a respeito e minha irmã sou fã E a rapariga, ela é rapariga É rapariga É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Faculdade Aqui é mestrado, é sacanagem, filha Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Tenho a mulher a respeito e minha irmã sou fã E a rapariga é tchê, 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 tchê Tenho a mulher a respeito e minha irmã sou fã E a rapariga Ela é rapariga É rapariga Vai, vai, chama Revinados E o Matuto se apaixonou, hein? Oh! Era morador do sertão, uma casa de calo na mão lá do interior Mas e mora na cidade procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma cintura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a ficar e aí nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou Vai, vai, chama Revinados Era morador do sertão, uma casa de calo na mão lá do interior Mas e mora na cidade procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma cintura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a ficar e aí nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou Vai, vai, chama Revinados Vai, vai, chama Revinados E pera ele Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Ei, sorte Ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Libera ela Vivera ela Ei, brother, cê vai rolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor e o resto Cuida de Deus Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor e o resto Cuida de Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Eu prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar Mas eu não vai faltar Amor e o resto Cuida de Deus Vai, vai, já vai terminar Madros E padrão de elegância é esse, hein, mulher? E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi, me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer E olha o padrão de elegância dessa mulher E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi, me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão, com visão à beira-mar Exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Que é independente, sabe muito bem o que quer Meu companheiro de Ardel Forró, vaquejado e mulher é bom demais Com certeza a gente se empinare Vai, vai, chama a Refinados Quando o claro do sol vem despertando Por detrás das montanhas lá da serra Água torta e sinta o cheiro da terra Do buleiro, do quintal, canto galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de cara Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração No forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração No forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eita menino Chama RR Vai, vai, chama Refinados Bate meu chapéu empoeirado Da Fivela eu dei um trado Hoje eu tô cowboy no máximo A porta de couro de avestruz Paredão em um arraio lux O briseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pecado é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Aparegueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Aparegueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Aparegueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparegueiro da roça Meu parceiro Micael Cavalcante Esse é o raparegueiro da roça Vai, vai, chama a Refinados Bate meu chapéu empoeirado Café velho eu dei um prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Maridão e um arraio lux O briseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparegueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparegueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparegueiro da roça Vida de vaqueiro boy É na fazenda Tirando leite de gado Dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda Tirando leite de gado Dando beijo na morena Pra tocar no paredão Meu parceiro Maurício Dourado MDB Projeto de som É farra na fazenda Festa de fazendeiro A mulherada gosta É da pegada Do vaqueiro É farra na fazenda Festa de fazendeiro A mulherada gosta É da pegada Do vaqueiro Vida de vaqueiro boy É na fazenda Tirando leite de gado Dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda Tirando leite de gado E dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda Tirando leite de gado Dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda Tirando leite de gado Dando beijo na morena Em nome da barbearia R.M. A mais top, bebê Essa morena é filha de fazendeiro Também tá na fazenda Tá curtindo com os vaqueiros Essa morena é filha de fazendeiro Também tá na fazenda, tá curtindo com os vaqueiros Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado e dando beijo na morena Vai, vai, chama Reclinados Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vai, vai, chama Reclinados Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vai, vai, chama Reclinados Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar